Olha o portão da felicidade, olha aí, olha É grande, o estacionamento nós paramos o carro Aí você pega o trenzinho, né, do estacionamento até aqui Aí nós vamos agora pegar o ferryboat, né E depois nós vamos dar mais um bocadinho Pra gente chegar no castelo que fica lá, ó Tá vendo? Lá embaixo Pois é, o castelo tá lá embaixo Vamos entrar agora no ferryboat Vamos lá Fala aí, capitão Ele fez assim, ó Tipo miss Oh, e as moedinhas aqui, ó Olha que da hora, gente Olha Ô, Gu Ó, o seu quarto ficou bem aqui Ali, ó Ali, ó Olha lá Pega lá, Gu Ó, muito dinheiro aqui, ó O pessoal joga tudo dinheiro aqui, gente Olha aí Tem um óculos Tem um óculos Agu Ó, gente, olha isso aqui Ó Muitas cões, muitas cões, muitas moedas Fora o que cai aqui na água, né Olha o castelo, ó Vou dar um óculos ali Aí, ó Ó Ó Ó Estamos chegando no castelo, gente Olha aqui, ó A estação de trem aqui De Magic Kingdom Ó Trenzinho Olha o Halloween Ó, pessoal Aqui é a entrada do Magic Kingdom, né Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como que faz usando a Magic Band, né Então vamos lá Vamos pegar a bolseirinha, vem Bora Oi Oi Diga oi, Brasil Oi, tudo bem? Aê Então, pessoal Estamos aqui na festa de Halloween aqui do Magic Kingdom Tá todo mundo fantasiado, né Ali está de Hermione O Gustavo está de Harry Potter A Simone está de Minnie E a Bruna está de Mickey E eu estou de quê? Eu estou de Marcelo Monstrão mesmo Não precisa nem de fantasia, né Fazer o quê? Ó, o pessoal está indo embora já, né O pessoal que estava no parque aqui desde cedo, né E o pessoal que chegou pra Halloween Que nem a gente, por exemplo Está entrando agora, né Aí, ó Se dá essa pulseira aqui Quer ver, ó Ó Aí você tem acesso aqui A gente vai poder ficar Enquanto o pessoal vai ter que ir saindo E aí a gente vai ficar aqui na parte da noite Aqui pra Pra essa festa de Halloween Que a gente não conhece Mas que falaram que é muito bom, né Então vamos lá Vamos ver Vamos filmar Ó, pessoal Essa aqui é a rua principal do Magic Kingdom É a Main Street Olha lá, ó Olha que bonito que é Aí no fim dessa rua Você dá de cara com o castelo, ó O famoso castelo É o parque que mais representa a Disney É esse aqui, ó Magic Kingdom Ó Estão fazendo nosso sorvete aqui, ó Da pia da Minnie Olha lá, ó Tá vindo Opa Vamos lá pra cobertura de caramelo E aí, ó Esse sorvete É o melhor da vida, né, C? Melhor da vida Olha isso aqui É bom demais, é bom demais Ah, meu Deus Olha isso Obrigado 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 Have a nice day Obrigado Olha, mandando ver no sorvete Hum, que é isso E aí, gente, é gostoso ou não? Hum Nossa Melhor da vida, Simone? Melhor da vida Vai pegar não, Bruna? Hã? Vai pegar não? Bora ralar aqui Pegar nossa sacolinha Nossa sacolinha Thanks Ó Nossa sacolinha do Halloween Ó, amor, tem alguma coisa dentro? Que que tem Que que tem Que que tem Que delícia Nossa Olha a fantasia dos dois ali, ó Do Stranger Things Sorveteria Arroy Olha lá Ah, mano Que da hora Pessoal, aqui ó Além do Castelo da Cinderela Que é o Castelo da Cinderela Aqui atrás tem escondidinho aqui Quase o pessoal não percebe O Castelo da Rapunzel Olha lá, ó Vou dar um close pra vocês verem, ó Aí, ó Esse aqui é o famoso carrossel aqui do Magic Kingdom E nós estamos atrás do Castelo, ó Pra quem não conhece, ó Aqui atrás do Castelo Geralmente a gente vê sempre a frente, né? Então, ó Essa aqui é a parte de trás dele, ó Tão bonito quanto a frente Olha aí Ó, pegar doces de Halloween, ó Olha isso aqui Feliz Halloween Feliz Halloween Tchau Feliz Halloween Obrigada Ó, pessoal Esse sorvete aqui é muito famoso aqui no Magic Kingdom Ele tem embaixo aqui, ó É açúcar e abacaxi E em cima é sorvete de creme Hum, é uma delícia, hein? Bora tomar isso aqui agora Aí, o nome do sorvete é Dolly Whip Então fica aqui atrás, ó Bem perto aqui do Aladim, aqui, ó Então, ó Maravilhoso Aí, ó Quem disse que eu estou no Halloween? Bonito Estou parecendo o Alice Cooper Olha, nossa, mano E aí? Puxou? Assustador? As crianças estão saindo perto de mim, velho Nossa senhora Tá da hora, tá não? Fala aí Ó Vamos pegar doce, doce Eu quero muitos doces, muitos doces Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Boa noite Enchemos nossas sacolinhas pequenininhas aqui, ó E aí agora achamos uma maior, comprimos uma maior pra despejar todas as pequenas dentro Aí tá vazio, tá vendo? Aí a gente vai ficar pegando a noite toda o docinho. Ixi Maria. Vou mostrar pra vocês o tamanho da bolsa Simone. É maior que ela. Se liga, se liga. Olha aqui. Olha o tamanho. Tá lotado de doce. Ô Simone. A gente vai encher toda essa sacolinha aqui? Essa sacolinha pequena? Ai meu Deus. Vai dar muita cara, hein? A gente aqui na fila pra pegar mais doce, ó. Toda vez que você vê esse negócio laranja aqui, ó. É sinal que tem docinhos. Aí a gente vai entrar lá e pegar mais docinhos nas sacolinhas nossas. Olha o castelo à noite iluminado. Coisa mais linda. Estamos no trenzinho aqui. Que leva até o carro. Olha a situação da pessoa aqui, ó. Só o povo. Mas que vem da batalha. É essa aí. Agora tomar um banho e dormir. E amanhã tem mais. Olha a perereca aqui no estacionamento. Vem aqui, filha. Onde você vai? Vicha! Tchau! Tchau!